Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí hoje, então, com o procedimento de onicocriptose, devido a... Bom, enfim, a paciente tava distraída e, no fim, acabou puxando a unha e inflamou a lateral. Só pelo fato de puxar mesmo, sem querer. Ninguém quer se machucar, né? E é bastante dolorido, porque tá iniciando um granuloma aqui. A unha dela é uma unha grossa pra espessura da unha. Essa paciente já teve aqui no canal, gente. Deixa eu ver o nome do vídeo, é a paciente perdeu as duas unhas do dedão do pé, devido a uma caminhada. Eu vou colocar ali no link do vídeo dela, só que não era nesse dedo direito, era no pé esquerdo, que ela perdeu a unha caminhando. A pele dela é muito sensível. E qualquer trauma, qualquer coisa, já dá problema. Então, é bem possível que tenha uma pontinha lá dentro atrapalhando aqui a tua pele, né? Pra tá assim, inflamada. Tu vai sentir a pressão do corte normal, tá? Qualquer coisa tu me avisa? Eu paro, a gente bota mais anestésico, bem tranquilo, tá? Ó, essa pressão é normal, tá? Ó, essa kesão é normal. Olá. E aí? Amém. 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 Tudo bem? Amém. Tomara que dê tempo, tô terminando a minha bateria, por isso que ficou escuro. Pronto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Por favor, os óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a aplicação. 25% 50% 75% Aplicação completa Por favor, os óculos de segurança Pressione o botão da caneta para ele Isso aí Estou bem em uma semana para a gente fazer a revisão Gente, nada como atender uma pessoa saudável, né? Mesmo que eu estava falando para ela Uma semana depois Olha que coisa mais linda a cicatrização Também ela cuidou, né? Ainda está meio avermelhado também Porque o machucado foi bem intenso aqui, né? Mas, ó, está bem afastadinho da pele E a gente fez um protetor interdigital para ela assim, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu dobrei uma gasezinha e coloquei um micropore Se você não tem protetor interdigital em casa de silicone Pode estar fazendo assim também, ó Dobro uma gase e coloco um micropore ao redor No caso dela, como ela não vai ter que usar sempre Só nesse período aqui da cicatrização Então a gente faz assim, ó Ah, que legal Bonitinho, né? Fica ali Vai ter que usar mais uma semaninha, mais ou menos E assim, caminhadas longas, sabe? Se tu vê que machucou um pouquinho Também tu faz isso em casa, tá? Pega uma gasezinha e coloca aqui Mas não é regra A gente tem que estar sempre usando o próprio silicone O silicone é mais para quem realmente tem que usar sempre, sabe? Mais para quem tem problemas crônicos, né? Esse daqui foi um deslize Que não vai acontecer mais Tá bem bonito, parabéns, viu? A cicatrização foi ótima E é isso aí, gente Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários Não se esqueçam de se inscrever no meu canal E ativar todos os sininhos Para receber todas as notificações, tá bom? Um beijo, tchau E ativar todos os sininhos